Mas se você for se abraçar um pouco o capitalismo... Olha lá, o diabinho neoliberal no mundo dele. Se você abraçar um pouco o capitalismo pra possibilitar, assim, você se ajudar e você se ajudando, você, teoricamente, você consegue ajudar muito melhor. Eu abraço o capitalismo, mano. Eu tenho um curso de baixo, eu tenho 2 mil alunos. Isso me ajudou pra caramba. E eu pude ajudar muita gente. Só que eu sei que eu não ganho o tanto que eu poderia ganhar se talvez outras pessoas que estão trabalhando não falassem, não, comigo eu faço, mas a metade é meu. Não, eu faço, mas tem que cobrar... Aí você vai receber do YouTube e o YouTube te paga o dólar que ele quer te pagar. Não, o dólar tá 6, não. Pra nós tá 5. Aí você paga ainda uma taxa. Parece que o tempo inteiro estão te comendo, velho. O tempo inteiro eu tô tirando alguma coisa de você. O artista no Brasil é isso, mano. Estão sempre tirando uma lasca de sua, velho. E aí a galera vem e fala, como que esse cara não tá rico, velho? Com todos esses milhões de views, mano, é muito simples. Parece que se você não for um desgraçado, você não vai conseguir viver de uma forma tranquila financeiramente. Você não vai ter uma qualidade de vida. Eu tô falando de dinheiro, mas a gente sabe que hoje, cara, o dinheiro faz tudo, velho. Não, pode crer. Caramba, hoje sem dinheiro você não consegue fazer nada, velho. Exato, pô. E é... Não, mas tem toda razão. Por esses caras aí, esses artistas, né? mamando tanto tempo na Lei Rouanet. E aí fuderam para os outros. Exatamente. E com mais uma aqui. Pô, mas irmão, cara, você merecia mesmo, hein? Ô, obrigado, velho. Ganhar um dinheiro, é, cara. Você merecia ganhar dinheiro mesmo, cara. Eu tô tentando, eu vou... Tu vai ganhar dinheiro. Tu vai ganhar dinheiro, porra. Vamos, é... A gente cresce... Pô, tu pode vir aqui tocar também num Pix Show, tocar uma música maneira. Vamos, vamos fazer. A gente pode fazer uma parada dessa, assim, porra. Bora, bora, bora. A gente vai fazer esse duelo de praxe. É claro que você tem muito mais seguidor que a gente. Essa aqui pode fazer, mas são... São coisas diferentes. Nada a ver, mas eu comprei os meus. Ah, tá. Mas assim que o Bento ganhar 200 milhões, tudo vai mudar, cara. É louco. Ó, a Débora Raquel mandou 7 reais, falou, assisti o Pastorzão em São José dos Campos, minha cidade, em 2015. E adorei. Cresci na Bleia. Bleia é isso? Isso, Assembleia. É uma gíria pra... É. E sou meio ex-crentes revoltados que atualmente usam drogas. Abraço, amo vocês. Show de bola. Tá vendo? É o público de vocês. Ex-crentes revoltados que agora usam drogas e me assistiu lá atrás. Ou seja, não adiantou bosta, meu irmão. Ó, pra você, bem rex amanhã, hein? É só assinar. Um beijão pra você. Ô, deixa eu falar. Por falar que eu mereço, hein, Tony? Por falar que eu mereço ganhar um dinheiro e tudo mais, o meu show no Beverly domingo, mano, eu só vendi quatro ingressos, mano. A vontade? Sério? É. Sério? Caralho, galera. Vamos comprar ingressos pro Pastorzão aí no Beverly. Já deixei o link com o Tony. O bom de chegar mais cedo é isso. Põe o link aí, Tony. Pô, galera, vamos comprar? Inclusive, dá pra sortear um par, mano. Eu pago um par de ingressos lá. Demorou. Pro seus pães aí. Acho que não pode falar sorteio. Você vai escolher alguém. Ah, entendi. Sei lá. Não sei por que tem isso. Não, escolher um sorteiro. É, escolhe alguém. Vai igual com um amigo. É, alguém pra ganhar um ingresso e mais um aí. Bora. Domingo. Aí, ó, o Benio já colocou o link aí. Valeu, valeu, Tony. Ó, Fernando Coelho mandou R$9,96 e falou Obrigado pelas risadas de hoje. Ah, que bom, velho. Tamo junto, de nada. Que bom, velho. Ó, Luciana Aracaki mandou R$10 e não falou nada. Quer dizer, ela mandou um número gigante que eu não vou falar aqui porque pode ser um código MOST pra explodir alguma coisa. É, e o Everton dos Santos mandou R$3,84 e também não disse nada. É... Deixa eu ver uma outra aqui. Eu acho que é isso. Tem mais aí, doutor Tony? Temos mais, temos mais aqui. Ó, só pra avisar que eu fixei o ingresso o link, né, pra comprar o ingresso do Pastorzão aí no Beverly. Então, aqui em cima do chat só vocês que clicarem e efetuarem a compra pra riavaler. Vamos rir! Vamos rir, pessoal! Vamos rir! Ou bem, sem precisar assim de 5, 5 minutos pra fumar. Cara, tá cada vez pior, velho. Tipo assim, eu começava... Eu costumava ser o implicante com isso. Agora, assim, o Tony já não tá aguentando mais. E assim, ele não sai pra fumar. Ele sai pra fumar o cigarro que o Tony fez pra ele, tá ligado? Então, o Tony faz o cigarro e ele fuma o cigarro do Tony, tá ligado? E, né, enfim... Me diz, o Tony que quebrou esse galho aí eu tô devendo até essa coisa. É, ele fez isso uma vez e, de repente, qualquer cigarro do Tony é o cigarro dele agora. É que ele esquece qual foi o cigarro dele. É, eu pego um que tá ali do ladinho do Tony. Pega o mais fácil. Pega o mais fácil. Pô, é tão te ari, né, pessoal? Vamos rir. Vamos rir, tem que rir, velho. Pô, mas vamos no show do nosso brother aqui, cara. Pô, rapaz de torzão, pô. Tu vai perder essa. Vamos se conectar mais espiritualmente. 9 e meia. 9 e meia. Domingo, 9 e meia no Beverly. Legal que é... Apenida Jure... Jura... Jure... 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 Jura... Jure... Juracim? Sim. Jure... Jureia 1001, eu acho que é. Jureia? Sei lá. Cubers Lovers. Falou que lá é... Não, é só 5% de dízimo. Que você paga. É. É. Lá é... É, Jurecer. Jurecer 1001. Isso. Jurecer 1001, é isso aí. Pô, é se conectar um pouco com a espiritualidade e dar umas risadas também, né, eu imagino, né? É, certo. Vamos lá, Dade. Marrom fazia isso... Vamos louvar. Fazia isso... É... Ele mistura coisas de louvor e coisas com stand-up. É, mas a minha ideia não é essa não, viu, gente? Ali não vai pra... É, eu quero fazer rir. É, eu quero fazer rir contando as palavras. É porque eu fiquei muito tempo nisso, Bento. Tipo assim, mano, como se Jesus fosse um político ou um time de futebol, tá ligado? Sim, sim. Você tem que vir pra Jesus. Não, o Bento é assim com maconha, cara. Tá ligado? Você fala palavrinha, ele fala, não, porque eu não entendo, porque que todo mundo não fuma isso? Por que que você não fuma isso? Eu, por exemplo. É, porque você... Eu imagino que não... Sabe que... É uma autoridade eclesiástica. É, mas se você joga uma magia sua contra a mãe... Tem esses poderes aí... Tem mais aí, Tony? Como tá? Temos, temos. O Emerson do Recortes Furo... Emerson, Emerson. Ele mandou assim, ó... Daniel, você conhece a série ou quadrinhos Preacher? Se conhecer, qual sua opinião da interpretação de Deus do autor? Garth Ennis. Caramba, mano, vocês são muito fera nos bagulho e véio. Foi o que eu falei, mais ou menos. Ele odeia Deus e Deus é um garotinho mimado que ele quer destruir. Quando o Bento fala, tem várias interpretações disso, não é que existe pessoas que acreditam nisso, é que ele viu algum filme ou leu algum quadrinho sobre isso. Eu vejo que às vezes no Insta vocês colocam fulano de tal, indicou tal, 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 tal. Eu vou pensar que vocês me mandem isso hoje, porque vocês estão me indicando tanta coisa boa que eu não sei, porque eu vivi numa bolha, mano. Eu vivi numa bolha, mano. Sabe o que é legal? Quem faz isso é o Emerson, que mandou a pergunta, cara. Caramba, mano. Me manda isso aí. Eu vou sair daqui, vou ter que assinar HBO, vou cancelar Netflix. Ou um ou outro, pô. Pega a senha do Bento, cara. A gente vai jogar. Joga a senha do Bento aí no... Pior que você pode até pegar a minha, porque só tem direito a três, né? Ou quatro, eu acho, ao mesmo tempo. Eu só tenho o Tony e o... Caramba, que honra, velho. É, não tenho... Quer pegar? Fala aí. Não, não. Off, né, hein? Eu assisti o Mortal Kombat no HBO. Nossa, mano. É. Horrível. Nossa, mano. Que eles dão uma fatiada na mulher, assim, igual a mortadela na padaria, velho. Nossa, fraco. Mas dá uma nostalgia. É. Puts, no game, caramba, a história... É, ao menos esse teve fatality de verdade, né? Porque o antigo não teve. Tinha até um roteiro de verdade também. Faltou isso. Tudo bem. Mas relaxa. Mas é, velho. É o último, quer? Não, pode comer. É? Pode comer, pode comer. Vocês gostaram do chocolate? Pô, eu comi de todos. Pô, eu comi de três ou quatro. Eu queria um que acabou, cara. Eu queria um que acabou, que eu ia comer o todo. Acho que era de caramelo. O caramelo era o melhor. É, imaginei. Caramelo salgado. É, não sobrou nenhum. Eu levei uns pro Tony. Eu consegui salvar aqui um pra Bia e um pra Jessica. Seu produto está aprovado, viu? Jenny.meira. 2NY. Ela que vende esse chocolate mais barato da mão dela. Então, ó. Caminhão tombou. A Jenny chegou. É nóis. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque se não, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.